Remédios naturais para a afonia e disfania Um truque para desinflamar as cordas vocais consiste em segurar a língua com os dedos e fazer alongamentos para fora, em todas as direções, durante alguns segundos. A afonia, perda total da voz, e a disfania, perda parcial da voz, com variações no tom, volume e qualidade, são problemas muito frequentes, que costumam ocorrer por abuso, ou mau uso vocal. Em cima, repassaremos as causas que as provocam, e os diferentes remédios naturais e dicas simples, que podem nos ajudar a recuperar a voz. Causas habituais da afonia e disfania Falar mais alto do que o normal Analar fumaças de cigarros ou outros gases irritantes Ingerir produtos tóxicos ou irritantes Tosse ou pigarro Cantar com técnicas inadequadas Lesão nas cordas vocais, como nódulos ou pólipos Doenças do aparelho respiratório Temperaturas extremas, por exemplo, Ingestão de bebidas muito geladas, ou muito quentes Temperaturas exteriores baixas, etc. Mau uso da respiração, por exemplo, Respirar pela boca durante a noite Questões emocionais e nervosas Se a afonia dura mais de 3 ou 4 dias, é recomendado consultar um otorrinolaringologista, para que realiza um exame visual da laringe e descarte outras causas. Assim que a causa seja identificada, seguindo o tratamento indicado pelo médico, podemos também recorrer a algumas dicas, que ajudarão a melhorar o problema com mais rapidez. Antes de mais nada, deve-se eliminar tudo aquilo, que possa agravar a inflamação, cigarro, álcool, etc. Também tente fazer com que a região do pescoço receba calor, especialmente protegendo-a em épocas frias. A seguir apresentaremos alguns alimentos e suplementos naturais, que ajudarão com o problema. Em resumo, as pessoas que devem fazer um uso especial da voz diariamente, professores, oradores, cantores, locutores, deveriam seguir as mesmas dicas. Remédios naturais O gengibre é uma raiz muito recomendada para o cuidado com as cordas vocais. Além de ser consumido fresco, em infusões ou mesmo desidratado, pode também ser aplicado sobre o pescoço algumas gotas de óleo essencial de gengibre, diluído em um pouco de óleo de amêndoas. Xarope antibacteriano de cebola e açúcar mascavo. Ferva duas cebolas com meio litro de água durante 20 minutos. No líquido que restar, adicione duas ou três colheres de açúcar mascavo. Tome goles durante todo o dia. Infusão de tomilho O tomilho possui inúmeras propriedades. De fato, nesse caso será muito útil se preparado como infusão. Junto com o suco de meio limão, adorce com mel. Você também pode realizar gargarejos. Própolis De maneira idêntica, este antibiótico natural deve ser tomado com água bem quente durante todo o dia. Infusão de salvia e tanchagem Estas duas plantas são ricas em muscilagem, um tipo de fibra solúvel com ação emoliente e reparadora das mancosas. Preparar uma infusão para tomar e fazer gargarejos. Mistura de azeite de oliva, mel e limão. Misture uma colher de chá de azeite e de oliva, prensado a frio, uma de suco de limão e duas de mel e tome um colher de sopa quatro vezes ao dia, até notar melhoras. Agrimônia Uma planta excelente que suaviza a voz e melhora a garganta. Deve ser tomada, ou em extrato, ou como infusão. Também é possível fazer gargarejos. Regaliz, ou alcaçuz. Esta raiz ajuda a espectorar e desinflamar as vias respiratórias. Deve ser tomada, ou como infusão, tem que ferver durante um bom tempo as raízes mais grossas, ou em pastilhas naturais, que podem ser encontradas em embolários. O alcaçuz não é recomendado para pessoas que sofram de hipertensão arterial. Nesse sentido, um exercício curioso e surpreendente, que nos permitirá desinflamar as cordas vocais com grande rapidez, consiste em agarrar a língua com um pano limpo e tirá-la suavemente para fora, depois movê-la rapidamente em todas as direções. Realize o exercício durante alguns segundos e repita duas ou três vezes. Ainda que a sensação seja estranha, enquanto se realiza o exercício, em seguida perceberá uma melhora. Homeopatia Por exemplo, os remédios homeopáticos ajudarão a potencializar os efeitos dos remédios naturais rapidamente para pessoas que abusaram excessivamente da voz, argento metal e com um horror estoques. Para quem perdeu a voz depois de gritar, a arnica. Para quem além de apresentar afonia ou disfania também sente dor na região, causticum. Depois de um discurso ao ar livre, com contínuas mudanças do tom ao falar, ar um tripelum. Afonia produzida por frio e umidade do camara. Afonia produzida por frio sem umidade causticum. Após escolher o tipo de medicamento, dissolva três grãos debaixo da língua três vezes ao dia, separados de qualquer alimento, bebidas e sabores fortes e mentolados. Para concluir, recomendamos consultar um médico antes de realizar qualquer tratamento natural. Imagens oferecidas por Reatist Y-Azimulator do